Como é que você talvez eu não me ama? Hoje eu decidi Não vou ficar correndo a pé de quem não gosta mais de mim Você disse eu vou procurar alguém pra mim fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar A vida tudo passa e se eu for não vou mais em favor Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Que esse universo um dia vai chamar mais do que eu Duvido que ele faça um tesouro que já fiz por você Eu bato pra ver Vou procurar Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Eu vou procurar ever Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Quando eu senti